Fala meus drugs, sejam bem-vindos a mais um podcast com a minha opinião e minha nota no final do vídeo. E hoje vamos falar do filme American Pie Presents Girls Rules. Em bom português, American Pie apresenta Meninas ao Ataque, um spin-off com cara de reboot no estilo de As Caças Fantasmas. A premissa é muito simples, pegue o filme original de 1999 e inverta os gêneros, mantém o tom atrevido, o ritual de perderem a virgindade antes do final da trama e faça dos personagens principais um grupo de mulheres que vagamente refletem o grupo de adolescentes do clássico dos anos 90. Madison Pérez, a garotinha de Treinando o Papai, de 2007 com The Rock, cresceu e se tornou um mulherão. Ela faz Annie Watson, a versão feminina de Jean. A atriz abraça a série humilhante de fracassos pela qual passa durante o filme com autoconfiança e coragem cômica. E isso ajuda muito a vender a previsível sequência inicial, em que a garota está chegando à casa do namorado para fazer sexo pela primeira vez. No papel de Kevin, temos Kayla, uma jovem sexualmente ativa, mas insegura com seu relacionamento e com seu namorado. Ela o espiona, hackeia seu celular e o acusa de traição. A atriz e sua personagem são bem engraçadas. No papel de Finch, temos Michelle, uma conhecedora das várias formas de dar prazer a si mesma. E completando nosso quarteto, também temos um novo stifler, Stephanie Stifler, feita pela gatinha Lizzie Broadway, de InstaKiller. Ela faz um stifler falador e positivo quanto ao sexo. Este novo American Pie feminino é previsível, clichê, sem originalidade, e o elo mais fraco do filme está em seu elenco masculino. Os personagens não têm desenvolvimento algum. Aqui temos Grant, o novato da escola que se torna o objeto de desejo de cada uma de nossas garotas. Mas é claro que ele só tem olhos para Annie. O ator não é nada carismático e seu personagem é meio que deixado de lado pelo script, enquanto obstáculos são colocados para evitar que Grant e Annie se apaixonem um pelo outro. Outro problema de Garotas ao Ataque é a falta de nudez, erotismo e de algumas, por que não, cenas de sexo. Essa historinha de amor com algumas garotas de biquíni e calcinho sutiã é feita para crianças assistirem com os pais. Usa de piadas físicas, humilhantes e até nojentas. Um dos maiores erros desse projeto é ser dirigido por um homem. Uma mulher na direção, com certeza, ficaria mais à vontade para filmar cenas mais escrachadas, absurdas e de vergonha alheia. E a falta de uma participação especial de alguém do elenco original fez falta. A mãe do Stifler, ou até mesmo o próprio Stifler, fariam todo sentido aparecerem por aqui. O novo American Pie se tornou um filme bobo de garotas apaixonadas, com uma direção preguiçosa e sem graça, sem conteúdo algum para maiores. Não chega a ser uma vergonha para a franquia, mas é decepcionante. Não conseguiu capturar a essência da franquia. E é por conta de tudo isso que eu falei aqui nesse vídeo, que minha nota para o filme é 4 de 10. Este bem intencionado reboot para a franquia não vai ser lembrado pelos fãs ou bem avaliado pela crítica, e está longe de valer a pena pagar para vê-lo. E é isso meus caros drugs, se já viu ou vai ver o filme, comente o que achou, se gostou deixe seu ultralike, se não, dislike, se inscreva no canal para apoiar, e até o próximo podcast. E até o próximo podcast.